Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa espírita. Ela é de todos nós. Que possamos nos sentir abençoados neste momento. Recebendo os fluidos vitais, os fluidos das bênçãos de Deus, de Jesus. Nessa véspera da véspera de Natal, né? Eu considero já a véspera, porque pelo menos lá na nossa casa, a gente já começa a se reunir, se preparar no dia 24 mesmo, né? Aquele clima de Natal, as reuniões. E é nesse clima de Natal que eu quero iniciar a noite de hoje. E agradecer a presença de todos aqui, que estão físicos, dos que estão nos assistindo nas redes sociais. Do plano espiritual também, aqueles que nos orientam, que nos fortalecem. Aqueles que vêm aqui também em busca de mensagens para fortalecimento. E agradecer a presença de todos. Inclusive daqueles que, porventura, possam assistir a palestra depois. Então, neste momento, eu... Vamos iniciar com uma oração. Elevando nossos pensamentos neste dia tão marcante, tão especial para nós, cristãos. E também, para os que não são, pois vivemos nesse mundo em sociedade. E lembrar da figura, terra de Jesus. Lembrar não da figura dele crucificado na cruz, feito tanta maldade pelos homens, mas sim daquela figura carinhosa, amorosa, que olhava a todos com tanta ternura, com tanto amor, quem quer que fosse. Tanto do criminoso aos reis. Ele olhava com aquele amor, e vamos sentir neste momento, este amor que Jesus tem por nós. Ele que é nosso guia, ele que é nosso exemplo maior de ser humano, que já esteve presente aqui no planeta Terra. que precisou ouvir, passar por tantos percalços, para nos ensinar a termos fé, resiliência, ensinar a amar. Que nos ensinou tantas coisas para suportarmos a nossa trajetória na seda da evolução. E assim pedimos que este espírito amoroso de Natal, que comemoramos simbolicamente o aniversário de Jesus, que possamos estar com ele em nossos corações, com esse sentimento de bondade, de reconciliação, de amor, e que possamos preservar ao longo dos nossos dias, do próximo ano, com os nossos familiares, amigos, e todos que nos cercam. E assim iniciamos esta noite de hoje, com a reflexão do dia, dando graças a Deus. Que assim seja. Hoje, o assunto proposto, o tema proposto, para fazermos esta noite, como eu disse, tão simbólica, representando o Natal, não poderia deixar de falar sobre o Natal, é do livro Confia e Segue, de Emmanuel, que tem como título Com Jesus. Eu vou ler e depois nós vamos discorrer sobre ele. Com Jesus. Com Jesus, a vida adquire novo sentido. A dificuldade se faz bênção. Dor é alegria. Tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é a fonte de luz. A lágrima é pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da verdadeira posse. Renúncia é aquisição. Sacrifício é estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, sempre será a estrela maior e da esperança de cada coração. Então, começando com essa linda, inspiradora mensagem, que vem nos dar um sentido para a nossa vida, pelas coisas que passamos aqui no planeta Terra, porque estamos ainda num mundo de provas e expiações, ou seja, nossa vida aqui não é um parque de diversões. A gente não tem um ser humano que passa aqui no planeta Terra que não tem algum tipo de dor que vivencia, algum problema a ser vivido, a ser superado. Então, mas o que Jesus nos trouxe? O consolo, a esperança. Jesus é nessa imagem, nesses ensinamentos de Jesus que devemos apegar, é o da transformação. Eu costumo dizer, eu sofro muito quando eu vejo, que é agora nessa época, nessa época não, nessa do nascimento de Jesus, mas na Páscoa, que antecede, de toda aquela trajetória que Jesus passou até sobre a crucificação, é tão dolorosa. Mas vamos lembrar, principalmente, do que ele nos ensinou dele com as crianças, quando ele dizia, vim de a mim as crianças, quando ele faz uma comparação ao espírito de uma criança como da pureza, aquele espírito puro, é o que ele quer trazer de nós, o melhor de nós. Assim como nós entendemos que existem alguns disparadores em nós, porque temos, como não somos perfeitos ainda, temos dentro de nós, na nossa trajetória evolutiva, tanto as coisas ruins, nossas sombras, quanto as coisas positivas, a nossa luz. E, de acordo com o que a gente alimenta dentro de nós, uma sobressaio. Ao que nós estamos nos conectando neste momento? Vamos parar para pensar a que nós estamos conectando neste momento? Qual lado dentro de nós estamos alimentando? Se é o do ódio, se é a da separação, se é o da ganância, só de mensagens, vivências frívolas, que são sentidos superficiais, ou se estamos alimentando, dentro de nós, o amor ao próximo, o perdão, sabemos que é difícil, mas em que momentos podemos, dentro de nós, um pouquinho, fazer aquele exercício do perdão, da reconciliação, dar um passo, não é a humilhação, mas é a tentativa da reconciliação. Quantos de nós vamos entender e parar para vivenciar? É como se fosse colocar uma, a intenção dentro de nós. Que momento é esse que nós estamos vivendo, de tantas truculências, de tantas tempestades, entre aspas, que o planeta vive. Então, vendo em algumas frases, que foi nos dado aqui, então, vamos observar, com Jesus, a vida adquire novo sentido. Por que adquire novo sentido? Porque quando estamos com Jesus, com Jesus, a partir do momento que o nosso pensamento se assimila com o que ele nos traz. É aqui que nós devemos chegar, quando estamos com Jesus. Não é só o simples fato de falar, pronunciarmos da boca para fora, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas a partir do momento que nós estamos vivendo com ele, tentando fazer da nossa vida, das nossas dificuldades, tentando entender aquele momento difícil que estamos passando em nós, estamos piorando ele, gerando novas dificuldades, novos carnos, porque entendemos que o carno, que aquilo que nós estamos vivendo hoje, é reflexo das nossas próprias atitudes, de vidas passadas, de fatos passados que vivemos nessa mesma encarnação, ou até mesmo agora, do que estamos fazendo agora. Então, nem tudo o que a gente está vivendo é relacionado a vidas passadas, é dessa vida mesmo, agora, do que estamos vivendo, quando sentimos injustiçados, quando sentimos que estamos sendo desbrezados, quando tem uma rixa na família, é nesse momento que a gente também está vivendo, plantando para o nosso futuro, e vivendo aqui as consequências da nossa vida. E quando conseguimos emparelhar, pelo menos próximo ao que eles nos ensinou, a tentativa da reconciliação, o passo, a humildade de querer estar junto com aquelas pessoas, que ali, por acaso, não foram tão agradáveis com a gente, mas a gente não precisa se humilhar, mas a gente também não quer o mal delas. É isso que Jesus nos ensina, que amar o inimigo, não é trazê-lo para dentro da sua casa, servir uma ceia, isso para a gente ainda não é possível, pelo nosso estado de evolução. Mas querer que ele melhore, não querer o mal daquela pessoa, ou querer que ele entenda o mal que ele fez, e ele mesmo possa regenerar a partir daquilo. Então, quando vivemos com Jesus, a vida adquire novo sentido, a dificuldade se faz dessa. Entendemos que, com resiliência, com a percepção do que é que nós estamos passando, sem maldizer aquele momento que estamos vivendo, nos sentindo injustiçados, todos que fizeram mal para nós, aquelas pessoas que não nos queriam tão bem. Não quando a gente entende aquilo, mas com resiliência conseguimos suportar. É a resiliência que nos fortalece para passar por isso, porque todos nós vamos passar por alguma coisa, em determinado grau, muito pouco, depende da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas escolhas passadas e de agora. Então, a dor, neste momento, é a alegria, porque ela é o caminho para a redenção. É através da dor que, muitas vezes, paramos para refletir. Em que momento? O que aquilo está querendo nos dizer? Qual a mensagem que aquela situação está passando para nós? Será que aquilo é o momento de a gente olhar para dentro de nós, das nossas atitudes, dos nossos atos, entender que é a hora de a gente aproximar mais da nossa família, dar valor a quem realmente está perto de nós e tirar o foco das coisas que estão longe de nós? E queremos, muitas vezes, a nossa vontade, a gente quer que a nossa vontade esteja ali presente. Então, é quando a gente entende, porque a gente precisa entender que a dor é a alegria, a gente entende é nesse momento, quando a gente passa por ela com resiliência. não querendo ficar na dor, não achando, porque também não é certo, né? A gente se martirizar, querer ficar ali para pagar nossos pecados, sofrendo, sofrendo ali naquele lugar, não é o nosso lugar a dar dor. Mas passar por ele bem, para sair dali, sim. É ali que nós devemos focar, entender e focar. Porque a vida é uma excelente professora, mas, às vezes, somos péssimos alunos. Às vezes, a gente não quer ver o que está acontecendo. E a gente tira o foco de nós e colocamos aonde? Onde é mais fácil, no outro. Então, quando ele fala que a tristeza é a véspera da consolação, por que, gente? Nós temos sentimentos, é claro que nós temos sentimentos, vamos ficar tristes com alguma coisa, não é ficar, ai, oba, estou passando por essa dificuldade, estou passando tanta dificuldade aqui, está difícil para os meus filhos, até tem gente que passa a privação material básica, né? Não é ficar feliz, não é exatamente ficar feliz com essa situação, é entender e passar com resiliência, porque ela é a véspera da consolação. E a luta construtiva produz a tranquilidade da consciência, porque quando estamos com a consciência em paz, quando vamos para a nossa cama e dormimos em paz, com a certeza que não fizemos mal para ninguém, que aquilo que a gente passa vai passar, que aquilo que estamos vivendo vai passar, que a gente tem condição de dar a volta por cima. Jesus nos ensinou isso, a esperança, né? Com as dificuldades que ele passou, muito maiores do que as que a gente passa, que é possível. E ele fez isso, claro que por nós, mas nós que fazemos por nós mesmos. Não é esperar de Jesus, né? Só a pronúncia e falar, e a gente não fazer o nosso sacrifício. Trabalhe a condição de felicidade, precisamos trabalhar, é nos pequenos detalhes, é ali onde a gente tem a nossa dificuldade, que a gente tem que fazer o nosso treinamento. Porque todos nós, em algum grau, somos melhores ou piores do que, entre aspas, piores, né? Temos uma dificuldade maior ou menor do que do nosso irmão. É na nossa que a gente tem que treinar. Muitas vezes, para mim, alguém virar para mim e me fazer um insulto, para mim não vai ter aquilo ali, para mim não faz sentido nenhum, nem vou ficar ofendida. Mas para outra pessoa, aquela mesma palavra, já vai ofender, já vai ligar com as dores dela, com a criança dela, que ainda não conseguiu superar aquele momento. É na dor da gente, eu falo todas as minhas palestras, que Joana de Angelis fala sobre isso, somente seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Então, é na nossa fraqueza, é onde a gente tem que fortalecer. Um já é vegano, já não precisa mais da carne vegetariana, o outro ainda precisa, ninguém, isso não é uma condição pior. Para um é fácil, eu estou fazendo uma comparação, básica para a gente entender das nossas dificuldades. Para um é fácil não comer carne, para outro ainda tem que percorrer algumas coisas para chegar nesse ponto. E não estou falando aqui que comer carne é errado ainda, é a nossa condição aqui de encarnado. Aí alguns vão, conseguem mais rápido, mas em outras coisas, a pessoa ainda tem aquela dificuldade dela. E a lágrima, a sombra é a fonte de luz, porque a sombra, gente, são nossas fraquezas. Tem a música do Lulu Santos, que fala que não existiria luz se não fosse a escuridão. E é verdade, é a partir de quando a gente entende que temos as nossas sombras, que temos as nossas fraquezas, é lá que a gente tem que trabalhar, exercitar. A gente não consegue a santidade da noite para o dia, mas um pouquinho entender, aceitar nossas sombras e saber que precisamos ali melhorar, é a fonte da nossa luz, de onde vamos chegar. E a lágrima é a pérola do sentimento, porque se nós não sentirmos, o que será de nós, pessoas frias e calculistas? Então, a lágrima nos traz o sentimento. Não é ficar lá, igual eu falei, naquele momento, não é na depressão, que tem que ser tratada com muito cuidado. Hoje temos muito mais conhecimento, muito mais, temos mais, inclusive, mais recursos para tratar. mas a lágrima é onde nos toca a compaixão, a compaixão com os outros, a compaixão conosco mesmo, de entender aquele momento. E o desprendimento é o caminho da posse verdadeira, porque quanto mais somos apegados materialmente, mais ligados à matéria, às dores do mundo, às coisas materiais que nos fazem sofrer. Porque muitas vezes é por ela que nos faz, que passamos o momento de uma herança, de dividir o espólio, um momento que as famílias ali trazem, às vezes a pessoa esconde, aquilo que ela não queria, que ela está tentando, eu falo que é na herança, muitas vezes, que a gente traz, quem nós realmente somos. Aquela pessoa que a gente está tentando deixar de ser, que na encarnação passada, ainda fazia parte, nessa a gente veio para superar, na hora da herança, irmãos se matam, pais e filhos brigam, claro que não é todos, mas a gente sabe que isso também acontece. E o sacrifício é a estrada para as alturas. Através de sacrifícios, não é jejum, a gente fala no espiritismo, de sacrifício, não é o jejum, a gente não tem intenção nenhuma de jejuar para a elevação da alma. O jejum só tem para nós, espíritas, sentido, se for para você tirar uma, saber que tem alguém passando fome, que está numa condição pior do que você, e você tirar da sua própria alimentação, para dar para alguém que precisa, necessita para uma mãe que está na rua, com seus filhos, às vezes passando ali, aquela necessidade tão imediata, o sacrifício é quando deixamos de fazer alguma coisa que ainda somos tentados para algo melhor, para algo espiritualmente melhor. Então, ele termina, que é por isso que o Natal em qualquer parte é unindo criaturas da mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, porque a gente tem que estar conectado, comungando no mesmo sentido e no mesmo pensamento, que será a estrela do amor e da esperança em cada coração, porque se nós estivermos comungando nesse pensamento de amor, de amor a nós mesmos e ao próximo, ela não será a estrela do amor e de esperança em cada coração, ela será apenas uma mera festividade comercial, com o símbolo do Papai Noel, das árvores de Natal, o consumismo exagerado, eu quero isso, eu quero aquilo, agora eu vou comprar isso, vou dar isso, vou, às vezes, dar um presente para poder, às vezes, até me mostrar e tal. Então, o Natal não é uma data, não é para ser, mesmo porque, assim, apesar de que o Natal foi uma data, ela é uma data simbólica sobre o nascimento de Jesus, porque já temos estudos sobre isso, que não foi exatamente no dia 24 para o dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, no tempo, muito tempo atrás, eu me esqueci aqui qual século foi agora, existia uma festividade pagã em homenagem ao Deus Sol, era uma festividade pagã onde reuniam muitas pessoas em Roma para festejar o Sol, para festejar, que eles achavam, né, que era o Rei Sol, e ali tinha a fartura, a abundância das comidas, e aí a igreja aproveitou, né, essa data que já tinha muito, muita gente já comemorando, para vincular ao aniversário de Jesus. Mas isso é uma coisa boa, se nós sabemos aproveitar que com Jesus a vida adquire novo sentido. se realmente o Espírito Natalino estiver presente em nossos corações. Qual que é o Espírito Natalino? É esse, da comunhão, de estarmos com nossos familiares, quantas pessoas fazem viagens, né, grandes, para encontrar ali, poucos dias com seus familiares, quantas pessoas pensam nos seus pais, que às vezes passam o ano inteiro sem se ver, e pensam, nossa, eu quero estar com ele. Pensa, nossa, vale a pena estar com os meus parentes. Mesmo com aquela confusão em algumas famílias, mas também é outra reflexão que o Leandro Karnal, ele nos trouxe também em um diálogo dele, de monólogo, a vida da verdade, né, que ele nos convida nesse momento de Natal, e Leandro Karnal, olha só, ele é um historiador, um filósofo ateu, mas que traz tantos ensinamentos coerentes e bondosos, né, olha só o que ele fala para nós, o que ele traz nessa, sobre o Natal, que tudo é possível mudar, mas exige esforço, que nesse momento que nós estamos vivendo, e ele se refere a esse momento, de rupturas, de polarizações, de medo, de angústias, de brigas em família, muitas vezes, entre amigos, então ele nos diz que tudo é possível mudar, mas exige esforço, que nós não precisamos ser o dono da verdade sempre, que quando estamos com os nossos familiares, muitas vezes discordamos deles, 60% talvez, não estou dando o meu exemplo, mas é o que a gente sabe que acontece em algumas famílias, que às vezes discordam dos seus pais, 60%, 70% a discordância com os avós, então vamos falar daqueles 30% que a gente concorda com os nossos familiares, vamos fazer dessa festividade um momento de comunhão, de amor, de troca, de energias positivas, vamos falar daquilo, não vamos lá para afrontar, para brigar, a gente não precisa ser o dono da verdade, e não é o momento que faz a divisão na família, esse momento atual, porque sempre teve discordância, se a gente olhar para as famílias do passado também tinha essas discordâncias, é a nossa atitude, é a nossa intenção ali naquele momento, uma pessoa veio, discordou, está tudo bem, é Natal, não precisa da gente ficar, sabe, apegado em detalhes e dar a última palavra, não é necessário isso, e também a reflexão de hoje, que inclusive peguei como inspiração uma palestra até de um nosso irmão aqui da casa, trabalhador, do Hilton Coelho, ele trabalhou em cima do livro da Antologia Mediúnica do Natal, que é um livro que fala sobre várias, são várias mensagens de Natal, que fala de espíritos evoluidíssimos, né, irmão, irmão X, vários, vários, tem aqui, e ele, nessa reflexão dele, ele nos mostra que muitas vezes a gente não quer o ensinamento de Jesus, a gente quer o nosso, é a nossa vontade, e é nesse momento que nós distanciamos, a gente cria uma cortina, Emmanuel fala sobre esse nevoeiro que a gente que tá, que a gente coloca, o cérebro humano ele é assim, verdade, não é uma coisa absoluta, o que é verdade pra mim, não é verdade pra outra pessoa, aquilo que eu acredito é verdade pra mim, se eu acredito que eu sou uma pessoa linda, eu sou uma pessoa linda, se eu acredito que eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa feia, os olhos do outro pode falar assim, mas você é linda, mas não, eu não acredito naquilo, então a minha verdade não é essa, então é aqui nesse momento que devemos dar o nosso olhar pras coisas do mundo, né, que estamos vivendo, da nossa verdade, a nossa verdade tem que ser a de Cristo, não a que a gente quer, se a gente e o Roçando Klinger fala, que quando a gente se afasta do evangelho de Jesus, nós ficamos mais vulneráveis e mais fadados a cair nas armadilhas do nosso cérebro, do nosso querer, porque a gente vai se aproximar das verdades que nos convém da que a gente quer acreditar, então a gente vai buscar informações que a gente quer, conversar com a gente quer, e repelir aquela que a gente não quer, e ele, isso, é sobre o Natal que o Euter Coelho fala sobre essas coisas, né, porque a mensagem de Emmanuel fala sobre isso, pra gente tirar o nevoeiro e aproximar de Jesus, é aí que nós vamos verdadeiramente ter um Natal com um novo sentido, e quero ler, quero ler, ele, só mais, aparecendo aqui mais uma coisa, ele fala, né, numa rogativa de Natal de Emmanuel, ele fala que nós somos egoístas, orgulhosos e queremos que os outros pensem como nós, então a nossa verdade que passa a ser relativa e subjetiva também, né, porque a gente molda de acordo com o nosso querer, e como que a gente pode ser cristão se não enxergamos nada além dos nossos interesses, como podemos ser cristãos nesse momento, se a gente só quer enxergar o nosso interesse, então é esse nevoeiro que temos que tirar, tem uma, um filme da, eu não sei se é da Pixel, mas é um filme japonês que eu adoro, os meus filhos sabem que ele, que é o Big Hero, que ele traz uma mensagem ali, sabe, bem, bem bonita, sabe, que é, que ele fala assim, que quando a gente está vivendo ali naquele momento, a gente não consegue enxergar a solução do nosso problema, quando, aí ele ensina a gente a olhar de fora da caixa, ele fala que é como se a gente estivesse dentro de uma caixa, e aí ele ensina a gente olhar de fora da caixa, quando a gente olha de fora aquele problema que a gente está vivendo, a gente tem a solução na nossa frente, muitas vezes, talvez não é a que a gente quer, né, mas a gente tem a solução. Então, é esse o convite, eu vou ler aqui uma, uma, é desse livro, inclusive, Rogativas de Natal, desses espíritos que, antologias mediúnicas de Natal, que são rogativas, né, então, aqui, Maria Dolores, na petição de Natal, ela fala, Senhor, quando criança, só surgia Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança que me desse por Papai Noel, uma boneca diferente que caminhasse na minha frente e que falassem em minha mão. No outro tempo, Senhor, jovem pisando a alfombras cor de rosa de cada vez que eu ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando vi o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta multiplicava preces, explicava que me desses na velha angústia minha a ilusão de ser amada. Embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha, hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz ante a luz do Natal novamente acendida. Agradeço-te, paz, contente-se e contente e enternecida às surpresas da morte e as lágrimas da vida. E, se posso implorar-te algo à bondade, nunca me dês aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Lindo, né, gente? Lindo. Então, quando a gente está vivendo criança, a gente quer presente, depois de adulto, ser amado, pedir para nossas dificuldades passar e depois dela desencarnada, ela pede, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Porque a gente muitas vezes não sabe o que a gente precisa, mas Deus sabe. o que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. E eu vou ler aqui a última antes de encerrar, porque é muito bonita também e simbólica, né, pela trajetória de Jesus. É a súplica do Natal, do Espírito Aparecida. Amado Jesus, né, Céu-samanjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração, ajuda-nos a procurar a simplicidade. que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. É um resumo, né, é um resumo de que com Jesus a vida adquire um novo sentido. Essa súplica de Natal, porque dentro da simplicidade de Jesus, ela pede ajuda-nos a procurar a simplicidade. Então, aqui, eu acho que fala muito sobre esse texto, sabe, com Jesus, né, que de tudo isso, a lágrima, a pele do sentimento, o trabalho, a condição de felicidade, né, porque aqui não está pedindo o desejo da pessoa, está pedindo o desejo do próximo, da evolução daquele espírito. E assim, eu agradeço a todos pela, paciência, por terem acompanhado, espero que o Natal de todos nós seja abençoado, que a gente possa estar com os nossos queridos, mesmo aqueles que também vão passar muitas vezes, talvez até sozinhos, mas que eles possam estar com Jesus no coração, porque ninguém realmente está sozinho, mas que quando estivermos com alguém, que passamos daquele momento especial, porque é um treinamento para que a gente possa viver aquilo todos os dias da nossa vida, talvez ainda não seja possível, uma hora ou outra a gente tem os nossos altos e baixos, mas é um treinamento esse, o Natal, não é o Natal das compras, é esse momento do Natal, da confraternização do amor, e que a gente possa dentro da nossa luta, das nossas fraquezas, conseguir identificar e passar por elas de uma melhor maneira. E eu vou encerrar com também uma, é uma prece de Natal também desse livro, mas já é a prece final da gente, tá? É, prece do Natal pelo Espírito de Emmanuel. Então, né, nesse momento vamos fechar nossos olhos, sentir a mensagem de Emmanuel, o que ele traz para nós, o ensinamento dele deste momento, levar para nossa casa esse sentimento e para nossa vida. Então, ele nos diz, Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaustaste na manjedoura por luz nas travas, vimos pedir-te a bênção. Revela-nos se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolver em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalos com minâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti e de ti, Bovesh, dos continentes celestes em socorro aos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência dos teus ensinos agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louva-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que te arrascam na rua. Nunca tivemos agora tanta abastância, tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, mestre, tão só por ouvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão, estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que em ti lembrando a humildade nós te rogamos para que nos perdoe e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca do tudo que nos dá e faze-nos mais simples. Enquanto o natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo da tua vontade sobre as nossas preces e deixe o Senhor que venhamos ouvir de novo entre as lágrimas de júbilo que nos vetem a alma a suplime canção com que os céus te glorificam por berço de palha ao varão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que assim seja que podemos voltar com Jesus para os nossos lares e nossos corações. Que assim seja. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.